Então, o presidente Jair Bolsonaro, durante a entrevista nesta terça-feira 6, ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News, mandou a real para o ministro Edson Fachin, que com uma canetada limitou o decreto sobre o acesso à compra de armas e munições. Queria falar rapidamente sobre 7 de setembro, naturalmente uma data especial, qual a expectativa do senhor para amanhã? Porque eu me lembro que no dia de oficialização da sua campanha lá no Maracanãzinho, o senhor disse o seguinte, convoco todos para irem às ruas no dia 7 de setembro pela última vez. O senhor, de maneira eufórica, convocando os brasileiros para o dia 7 de setembro. Uma data cívica, mas também não deixa de ser um ato de campanha. Eu queria que o senhor nos explicasse se entende que, nesse momento, os candidatos devem moderar, calibrar o discurso para evitar inflamar os seus apoiadores, visto que muitos têm falado sobre a possibilidade de violência política. Eu já emendo com a pergunta também. Como o senhor viu a decisão de Edson Fachin, que limitou os decretos que tratam da venda de armas e munições? O senhor concorda? Zero. Não concordo em nada com o senhor Fachin. E peço que quem está assistindo, acredite em mim. Acabando as eleições, a gente resolve essa questão dos decretos em uma semana. Que todo mundo tem que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Encerrou por aqui o assunto dos decretos. Acabando as eleições, eu sendo reeleito, a gente resolve esse problema e outros problemas. Pode ter certeza disso. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da nossa Constituição.